A Ribeiro Fabril é uma empresa brasileira, sólida, em atividade há 37 anos, empenhada em produzir com qualidade um amplo mix de produtos, conquistando todo o território nacional. Instalada numa área de 10 mil metros quadrados, no Distrito Industrial de São João da Boa Vista, dispõe de máquinas e equipamentos de última geração, além de profissionais capacitados, garantindo a qualidade dos produtos. Atende um segmento de produtos úteis, necessários e de baixo valor agregado, destinados à instalação elétrica residencial, oferecendo ao distribuidor, varejista e consumidor satisfação total. Nosso rol de clientes é formado por quem valoriza a qualidade por baixo custo. Para contribuir para um planeta mais sustentável, a Ribeiro Fabril utiliza como matéria-prima ou plástico reciclável, que além de garantir a mesma qualidade ao produto, contribui para a retirada de toneladas destes materiais do meio ambiente. E para atender o Brasil todo com agilidade, mantém um amplo estoque para pronta entrega. Além de frota própria para entrega direta ou redespacho. Caixinhas de luz FMS Fundo móvel simples, com 68 milímetros de altura interna. FMD Fundo móvel dupla, com 101 milímetros, mas que pode ser aumentada, anexando outras até a altura desejada. Conjunto teto e piso É um suporte com caixa FMS de 68 milímetros, para melhor organizar os fios colocada nos trilhos da laje. Agiliza o trabalho de instalação, dispensando quebrar lajotas para encaixe. Opcional Astes fixa lustre, para ventiladores e lustres pesados. Caixa 3x3 Usada para arandelas Caixinha 4x4 e 4x2 Para tomadas e interruptores Com bordas reforçadas e medidas perfeitas, desenhadas para agilizar a instalação. Centro de disjuntores Usado para instalar disjuntores elétricos tipos DIN ou NEMA, e possuem os seguintes modelos. Externos, de instalação fácil e rápida, para um ou dois disjuntores, e para três ou quatro disjuntores. Embutidos na parede, em três modelos, de três a dezoito disjuntores. Caixa de passagem Possui 11x16 para instalações diversas, inclusive disjuntores, com desenho moderno, bonito e funcional. Grampos para fixar fios Com pregos Gerdau, para facilitar e agilizar a instalação, sendo os melhores do mercado brasileiro. Para fios paralelos, roliços e cabos coaxial, empregados na instalação de cabos telefônicos, elétricos, informática, som e imagem. Roldanas para instalação elétrica domiciliar Produzidas com material adequado, com pregos Gerdau nos modelos 24, 30 e 36. Modelo 48 para parafuso Modelo 56 para hex Clites monofásico e trifásico Com pregos Gerdau para facilitar a instalação elétrica Desempenadeiras A Ribeiro Fabril produz desempenadeiras para diversas finalidades, em vários tamanhos. 10x25 lisa e com borracha, 15x26 estriada com borracha e com espuma, 18x29 lisa, estriada com borracha e com espuma, 15x26 e 18x29 brancas para o serviço de textura. Vedante para torneira Vedante para torneira Feito em material durável, garante ótima vedação, sendo o melhor do Brasil. Ribeiro Fabril, a marca que você conhece e confia. E aí 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 E aí